Ê Tindolelê, minha casa é de palha Tindolelê, ninguém vai me derrubar Eu sou filha de caboclo verdadeiro O coração que não bambeia, hoje é de bambiar Tindolelê, meu pai carrega lança fina Tindolelê, meu pai não usa couro Ô minha gente, eu sou filha de caboclo Chama do catimboré, que pra mim vale ouro Ê, caúisa xetru, xetru, caúisa xetruá Caúisa xetru, xetru, caúisa xetruá Tindolelê, minha casa é de palha Tindolelê, ninguém vai me derrubar Eu sou filha de caboclo verdadeiro O coração que não bambeia, hoje é de bambiar Tindolelê, meu pai carrega lança fina Tindolelê, meu pai não usa couro Ô minha gente, eu sou filha de caboclo Chama do catimboré, que pra mim vale ouro Ê, caúisa xetru, xetru, caúisa xetruá Caúisa xetru, xetru, caúisa xetruá Ê, caúisa xetru, caúisa xetruá Xetru na visada Xetru